A solicitação, Renteria, Edu Draceno na marcação, conseguiu o Renteria se livrar e foi desviado a bola, chegou o Adriano ali, saiu muito bem da marcação do Edu Draceno, o Renteria. Usa o corpo, usa o braço aí, vão-se caldas com o Nunes, Renteria, vai encarar o Jonathan, chega também o Adriano, deu uma dobrada na marcação do Adriano. Renteria levou, essas jogadas, olha aí, sobrou ainda dentro da área, no meio Merria, veio buscar Renteria, girou, encarou a marcação do Danilo, o árbitro Juan Soto marca a falta do Danilo. Nesse lance aí ele viu falta do Danilo, você viu também, Marcinho? Também. Puxou, depois derrubou ainda por baixo. Não entendeu o que houve falta, o juiz fica meio longe, né Marcinho, ele não é de ficar pertinho do lance, não. Exatamente. Acompanha de longe e erra, como errou agora. É, nem quis dizer que ele tem errado no lance do Alain Pafico, mas é que o jogo tá bom, né, o jogo tá bem jogado. A Maia. Vem buscar Renteria. Primeiro jogo fora de casa, tanto o Santos quanto o Onsicaldas ficaram em segundo lugar nos seus grupos. O Alain fez uma bela partida. Além do gol, participou, se apresentou pro jogo também, tem boa técnica. Gentil, né, com a frase. O Edu Dracena e o Renteria. Renteria tentou girar, ganhou do Edu Dracena, bateu pro gol! Rafael manda pra escampeio. Foi a primeira participação, de fato, do Rafael pra pegar o chute. Ganhou bem o Renteria. Ficou falta o time. Do Onsicaldas tem pressa, Gonçalves levou por dentro, fez de novo a bola chegar no Renteria. É sempre nele, o artilheiro do time, com quatro gols na Libertadores. Passou longe ali pra não fazer falta o Adriano. Chega pela direita o Harrison. Chega rasgando o Merria. Bola cai no Renteria, chegou dividido o Adriano. Merria tenta escapar aqui pelo lado esquerdo. Vai sendo perseguido ali pelo Neymar. Opa! O Neymar pegou por trás ali, o juiz marca a falta. Mas não vai dar cartão não, acho que vai ficar só na falta mesmo. Sport TV, o canal campeão. Novo Uno, novo tudo. Agora na versão duas portas. Boneiro. Ameaça cruzar, busca jogada com Renteria na entrada da área. Ele ajeita de cabeça, Moreno. Lançamento nas costas dele, hein? Renteria. Pablo acompanha, tentando ali a recuperação. Renteria levou pro meio, de um lado pro outro, mostrando habilidade. O Renteria recebeu de volta. Renteria pra bater com a canhota, Fábio. Na bola, pra mandar pra escanteio o goleiro cruzerense. Boa jogada do Renteria. Recebeu de volta. O Vitor vai pro jogo, hein? Vai pro jogo o Vitor. Já informou o Josino Ribeiro. Dentro da área, o Once Caldas, lance perigoso. Lembrando, Roger foi expulso. Renteria. Gilberto foi por baixo. Renteria ainda com a bola. Conseguiu o drible pra cima do Gilberto. Boa jogada do Renteria. Levou três. Bateu na trave. Chutaço do Renteria. Reveja a jogada do Renteria. Passando por todo mundo da defesa do Cruzeiro. Balho com o time colombiano. Renteria. Escapulindo. Renteria. Dentro da área cruzerense. A bola tocada. Carboni. Bola tocada no meio. Renteria. Foi buscar jogo. Cadê. Que até poderia ser interessante. Inclusive o Gilberto e o Everton já estão se revezando na lateral. E o Gilberto já está indo para o meio. Renteria. Opa! Que drible. Para cima do Pablo. Cruzamento. Moreno dentro da área. Everton. Vai para o tiro de metal. Fábio. Não perca. Mais tarde. Duas e quinze da manhã. Ao vivo no Sport TV 2. Mais um dia de disputas. Não se apresentou. Marquinhos Paraná. Gil para marcar o Renteria. Atacou o Secaudas. Com o cabeira do campo. Pede calma. Renteria passou pelo Gil. Ia cometendo a falta no Resna Libertadores. E tendo esse gosto amargo da eliminação. Nicolta. Renteria. Dividida dele com o Marquinhos Paraná. Renteria. Chapeuzinho no Pablo. Renteria para bater com a canhota. Fábio. Renteria. 44 minutos. E os acréscimos, hein, Jorzino? Três de acréscimo. Vamos até 48. Pesa do Onsecaudas. Cruzeiro tem que ficar esperto com os contra-golpes. Menos de dois minutos para o encerramento da partida. Renteria. Adiantou demais. Tentou sair jogando, não conseguiu. Aí o Henrique fica no meio. Marquinhos Paraná também. Lá na frente a bola com Renteria. Zero para o Onsecaudas. Zero para o Cruzeiro. Vamos chegando daqui a pouquinho a oito minutos de jogo. Disparou o Renteria. Dois na marcação. Ele domina. Tenta fugir do Gil. Leva para o pé direito. Toca de jogo. É a taça Libertadores. A taça que todo mundo quer conquistar. Renteria. Dominou. Tocou na direita. Dairo Moreno. Boa jogada. Face perfeito do Renteria para o Dairo Moreno. Que veio na corrida. Cara a cara com o Fábio. O senso, né? O que faltou? Zero, Onsecaudas. Zero, Cruzeiro. Onsecaudas atacando com Renteria. Tentou bater. Era para o Alisson. O Nunes apareceu no meio do caminho. Gil tenta tomar a bola do Renteria. Esperto. Girou. Domina. Leva a bola na intermediária. Renteria. Bateu de fora da área. E a defesa do Fábio. Um cruzamento do Ortigosa. E depois o Paraguai e o Ortigosa. Fez o dele. Renteria na direita. Levou a linha de fundo. Tentou bater. O toque de cabeça. Carbonero. Uns 43 minutos. Olha o Renteria. Tocou. Recebeu na frente. Foi a linha de fundo. Cruzou para o Nunes. A bola passou entre as pernas do Vitor. E foi morrer dentro do gol. O Onsecaudas diminui. Estava no lance. O Vitor. Mais a cabeçada. Foi ali em cima dele. Rápida demais. O final. Começou a ficar um pouco escamado agora. Vai tentando se mandar. Olha a falta por baixo. E o Consecaudas vence 1 a 0. Os dois jogos com transmissão dos canais Sport TV. No Sport TV 2 tem o Libertar. Enfrentando o São Luís com o Guto Nijain e com o Raul Quadros. Estamos aqui com o André Lofredo para a transmissão de ver. No domingo tem a final da Superliga masculina Cruzeiro e CS direto de Belo Horizonte. Olha a bola cumprida. Renteria. Caie. Renteria. Se organizam o Onsecaudas no campo de ataque. A bola foi tocada pelo Mirabache. Renteria. Tenta a devolução. Abertura com o Carboneiro. Realmente equivocado. Aí o Renteria. Renteria vai se deslocando para a grande área. O passo cumprido com o Treiras cortou por baixo. Renteria com a sobra. Tenta girar. Moreno vai marcar. Bateu no travessão e foi para fora. A bola toca no travessão e vai para fora. Grande chance teve o Onsecaudas. Vamos ver de novo. Olha o Renteria cruzando. Olha só o Moreno. Postou a corrida ali. O Renteria pela direita. Bola cumprida com o Tyro Moreno. Olha o Renteria. Chutou. Farro defendeu. Sem vitória. Enfim. Diminuiu o ritmo. Torcida. Se a atenção. Mandou para o meio. Renteria. Disputando com o Manuel. Renteria. Colocou o chão. Tentou. Um passe de letra. A bola ainda voltou. Renteria. Discutar. Renteria. Manuel marcando o Renteria. Boa bola. Renteria. Bola correu. Bola correu. Conseguiu de dar um. Renteria. Recebeu o Thiago Feltri. Torrando. Renteria. Vai trocando o passeio no campo de ataque. O Atlético Mineiro. Escorregou. Já tocou rápido para o Renteria. Quem sabe sai coisa boa daí. Olha o Renteria. Fernandão dominou. Adiantou. É gol. Olha aí o Renteria. Como entrou bem no jogo. Passe preciso para o Fernandão definir. O artilheiro Fernandão. As alterações. O Renteria entrando. E o Mossoró entrando. O Internacional foi outro em campo. E está merecendo vencer o jogo. Lá vem o Renteria. Errou o passe. Renteria está de bem com a torcida. Definitivamente de bem com a torcida. Esse é perdido. Renteria. Ele ajeita. Para o Michel. Para bater para o gol. Para bater para o gol. Passando o cartão. Aqui tem Renteria fazendo bonito. Renteria fazendo bonito. Vem Inter. Vem Inter. Jorge Wagner. Renteria. Pediu. Recebeu. A torcida vai com ele. Renteria. Driblou bonito. Renteria. Cruzou Fernandão. Angelucci. De invencibilidade. Última derrota foi no dia 25 de janeiro. Vamos ver. Renteria. Para fora. O colombiano começa cheio de gás. Tinha. Já se preparando aí para enfrentar o seu ex-clube na decisão da Libertadores. Olha o Renteria. Botou na frente. Ganhou o primeiro lance. Cáceres aperta. Inteligentemente ele volta a bola para o Alex. Plano do Alex. Eu coloco o Fabiano Heller. Que teve uma grande atuação. Aí o Renteria. Agora para prender um pouco essa bola no campo de ataque. Já estamos nos acréscimos. Tocando. E o Jorge Wagner com o Renteria. Sai lá pela esquerda o Internacional. Daqui a pouquinho a gente vai rever aquele lance do Bolívar. Com o Moraes. Renteria. Dividiu. Ganhou a jogada do Renteria. Vai para dentro da área do Vasco. Boa jogada do Renteria. Renteria insistiu. Tocou. E olha com ela. Renteria pede. Ainda o Chiquinho. Bom lançamento para o Renteria. Perdeu um pouco o ângulo agora o colombiano. Ainda a Renteria. Para cima do Valença. Passou bonito. Cruzou para o Chiquinho. Na hora. Chega para cortar Adriano. Olha aí o Renteria. Tem espaço. Olha o Inter chegando. Renteria por passo. Para fora. Pela linha de fundo. Chiquinho. Deu o passe para o gol. Adriano. Passe foi para o Renteria. Aí o Renteria. Vai para cima do Fernando. Passou bem o Renteria. Ataque do Inter. Chegou de novo o Internacional com o Renteria. Protege a jogada. Ganhou bem. E abriu na direita. Tomou a bola o Inter com o Rubens Cardoso. Aí para o Renteria. Mano a mano contra o Ronaldo Angelim. Tentou o passe na esquerda. Chiquinho entrou sozinho. Pintou uma chance para o Inter. Fez o domínio. Esperou a chegada do perdigão na área. Renteria. Está dividida. Protegeu. Ficou sem ângulo. Atrás. Praedinho. Chegou. Batendo. Kleber. Defendeu. Contra golpe agora para o Inter. Renteria passando rápido pela direita. É lançado. Sobe na área. Vem para cima da marcação. Renteria ganhou. Olha o gol. Pintou. É ele chegando. Pateu. Passa pela linha de fundo. Escandeio favorável ao time do Inter. Esse Renteria. Que é uma das predileções da torcida colorada. Tem velocidade. Veja. Ele jogou no Sobe. Um pouco de força na hora. Se atirou e olhou para o árbitro. Agora Renteria. O giro. Duas vezes. Fabinho passa a pé no comando. Renteria. Bola do colombiano. Alex. Ainda Renteria pedindo. Alex jogando como o Fabinho. Renteria. Ganhou duas vezes do Josué. Aí Renteria. Alex. De novo com ele. Vai para a área ou Renteria. Na finta. Dividiu. Acaba acabando o escanteio. Escanteio para o Inter pelo lado esquerdo. Volta o Edinho. De primeira com Renteria. Sai da área. Vem buscar jogo. Está na intermediária. Domina para bater de perna esquerda. No cantinho. Ela passa a frente do André. Vai no seu campo de defesa. Deu espaço. Edinho vai avançando. Renteria para Fernandão. Pouco se manifesta na arquibancada com essa derrota de 2x1 parcial. Você imagina a torcida do Figueirense que vem a Porto Alegre que está nos acompanhando.